Olá, amigos! Boa noite! Estamos chegando com o dia do Cruzeiro nesta quinta-feira, 4 de março, com Gigante Cinco Estrelas e o Garimpeiro da Informação. Treino na parte da manhã para os jogadores que não enfrentaram a Caldense, o Cruzeiro que entrou com pedido no TJD para não jogar em Patos de Minas. Devido a cidade estar na onda roxa, auditor deferiu o pedido. O FMF deu um prazo para a URT indicar o local, não o fez. Com isso, a FMF marcou para Sete Lagoas, sábado, nove da noite. Mas a URT, não concordando, recorreu. Vamos ver e vamos aguardar o que dará este recurso da URT. Daniel Guedes deixa o Cruzeiro, acerta com Fortaleza. Felipe Augusto, expulso, depois do apito final, não enfrentará a URT. Mas quem está com a gente é o técnico Felipe Conceição. E eu fiz a ele a seguinte pergunta. Felipe, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita, de Itapecerica. A minha pergunta para você é o seguinte. O Cruzeiro foi totalmente diferente do jogo contra o Berlândia. O que muda no seu planejamento essa derrota para Caldense aqui no Mineirão? Totalmente não. Tivemos uma dificuldade maior, mas procuramos fazer o que a gente vem treinando. A dificuldade foi muito no ritmo. Nós sentimos mesmo o ritmo do jogo, que foi um ritmo muito intenso. Alguns atletas hoje, inclusive no segundo tempo, demonstraram cansaço acima da média. É uma sequência inicial de jogos. A cada três dias e uma semana nós vamos jogar três vezes. E depois nós temos um confronto importante da Copa do Brasil. Essas dificuldades vão nos trazer crescimento, lições, para que a gente nos torne fortes em um período curto de tempo. É isso que a gente busca a cada dia. Não vai mudar nada o planejamento por causa da derrota. Temos sim que trabalhar mais, ir crescendo e colocando as coisas no lugar. Para daqui a pouco o Cruzeiro ter um padrão, que a gente enxergue isso em todos os jogos. É natural do processo inicial. Giovanni Piccolomo vai jogar no Havaí. Orejuela vendido por dois milhões de euros. Um milhão agora, um milhão no começo do ano que vem. Além de abater uma dívida de 700 mil reais que o Cruzeiro tinha com o São Paulo, referente a Everton Felipe. Cruzeiro acertando os últimos detalhes para a vinda do atacante Vitor Leque, jogador de 20 anos que pertence ao Atlético Goianiense. Copa do Brasil, São Raimundo e Cruzeiro jogarão no estádio Canarinho na próxima quinta-feira, dia 11, 19h15, o mesmo estádio da primeira fase da Copa do Brasil do ano passado. A classificação vale um milhão e trezentos e cinquenta mil reais. Pela primeira fase, o Cruzeiro recebe um milhão e cento e cinquenta mil reais. O Ministério Público de Minas Gerais voltou a se manifestar favorável à condenação de ex-dirigentes do Cruzeiro. Amanhã, treinamento acontece na parte da tarde e é o apronto final para o jogo contra o RT. Com as informações do Cruzeiro, nesta quinta-feira, o garimpeiro da informação, Adilson Martins. A-F-T-S-A-R-I-N-O A-F-T-E-N-O 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 Obrigado.